Bom galera, aqui é o Castella, estou trazendo mais um vídeo para o canal aí, especialmente aí para quem joga The Exist Dandelion Vocês estão bem de boa aí trocando de servidor né Equipadinho E entra no servidor, você escolhe aqui né, quantos player tem, se tem 22, se tem 64, 40 e olha as horas aqui E olha que regular né, ou radical Geralmente todos olhamos por aqui ó Não tem como negar, o pessoal só olha por aqui ó Muitas das pessoas né, 98% só olha por aqui, quantos player tem Que hora tá o servidor E aqui ó Não tem como negar Aí você loga no servidor, traque Nossa, meu chá tá resetado, foi bug Aí desloga e loga em outro servidor Logou em outro servidor O chá continua resetado Então é uma dica muito importante galera, porque quem joga The Exist Dandelion Sabe que é uma dica simples, mas uma dica eficiente Leia o nome do servidor que vocês estão entrando Olha aqui Olha aqui Olha o nome do servidor E o nome que tá aqui ó, chá reset Esse tá até escrito aqui, deixa eu ver Ah não tá não Eu me confundi Eu me confundi Tem um aqui embaixo que tá teste né Mas esse aqui não tá Esse aqui tá chá reset Então galera, vamos prestar atenção aí nos servidores que Que vocês estão entrando aí E se tiver com esse chá reset Vocês Já sabem né, o que é que vai acontecer É uma grande dor de cabeça pra quem sabe o que é que eu tô falando Valeu aí, eu espero que sirva essa dica aí É sempre um videozinho simples Mas que ajuda bastante, principalmente a gente que joga The Exist Dandelion E perde 4, 5 horas aí de relógio sem equipamento De um servidor subindo Pra cima do mapa, perfil e depois entra em outro servidor e pum Servidor resetado Então tá aí, tá aí uma dica ó Acordei agora, tô fazendo esse video aqui De especial pra vocês, pra ajudar Espero que tenha ajudado Essa dica aí É de extremamente É extremamente Importante essa dica galera Quem joga The Exist Dandelion sabe o que eu tô dizendo Então fica aí a dica Se você gostou, dê um like Se não gostou também, deixe seu comentário Que eu posso melhorar Se inscreva no canal se não é inscrito E valeu